Bom dia. Durante a tarde de ontem, a CPI das Obras da Copa do Mundo ouviu o depoimento do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, na Assembleia Legislativa. Mas o clima esquentou durante a oitiva. Isso logo depois do deputado estadual Perita Bolelli ter chamado o ex-governador de ladrão. Apontado como o principal culpado pelas fraudes durante a gestão passada, o ex-governador Silval Barbosa compareceu a mais uma oitiva da CPI das Obras da Copa. No início da sessão, um dos advogados de defesa disse que Silval está impossibilitado de assinar o termo de compromisso com a CPI porque responde a uma ação civil pública na Justiça Federal, envolvendo parte dos fatos investigados. O que eu não posso deixar aqui, eu produzi prova contra mim mesmo. Eu poderia ter alguma pergunta que eu não possa responder. Até então não houve nenhuma. Surgiu alguma pergunta que eu não pudesse responder e que isso poderia influenciar no processo jurídico que está em curso nos tribunais. Então foi isso. Não que era para não falar a verdade que eu não estou aqui para faltar com a verdade. Porque se eu não fizesse esse compromisso ou assessoria jurídica, eles poderiam entender que a testemunha estava se negando a colaborar aqui. Aí era outra situação. Então deixamos claro e eu acho que foi resolvido. A comissão técnica avaliou que não há nenhum impedimento em lei que torne inviável a colaboração de Silval com a CPI. E em seguida começaram os questionamentos. O ex-governador foi questionado sobre irregularidades na execução de obras e na contratação de serviços que não foram realizados, além dos motivos que o levaram a optar pelo VLT ao invés do BRT que teria um custo menor de implantação. Diferente da oitiva anterior em que Silval permaneceu calado, nesta, segundo o presidente da comissão, o depoimento foi produtivo. Tudo que a gente questionou ele respondeu, colocou realmente as atribuições de culpabilidade aonde realmente tem. E ele, obviamente, por ser o gestor, inevitavelmente tem culpa em todo o processo, né? É óbvio. Silval Barbosa disse que grande parte das alterações que aconteceram nos projetos, mesmo com as obras em andamento, o que resultou no aumento de valor e de prazo, foi por determinação da FIFA e alegou que seu papel como gestor foi um avanço para o Estado. A questão de má gestão, Cuiabá e Várzea Grande nunca receberam, em quatro anos de gestão de um governador, por tantas obras fora de matriz de responsabilidade ou com responsabilidade, como houve no meu governo. Foi uma verdadeira transformação no que toca mobilidade urbana. Tem algumas obras que precisam ser feitas, correções? Tem, mas que está tudo com garantia dentro do contrato. Ele falou ainda sobre o depoimento do ex-deputado estadual José Riva, na oitiva de terça-feira, que o apontou como responsável pelo atraso na implantação do VLT. Um absurdo, em cima de uma delação que não foi homologada, essa questão de delação é um problema sério, eu avalio, porque o réu preso, que se sente coagido para ameaças de todos os lados, que se não falar vai acabar com a vida dele, e o troféu hoje que está na mesa é Silvão Barbosa. A senha, para quem está preso, que quer sair da cadeia, fala de Silvão Barbosa. Durante o pronunciamento do deputado estadual Perita Borelli, presente na mesa do plenário junto aos membros da comissão, o clima esquentou quando Silvão pediu o direito de falar por se sentir ofendido com acusações indevidas. O presidente Oscar Bezerra foi acusado por Taborelli de defender um ladrão. Durante o conflito, por conta da perda de decor do parlamentar, Oscar decidiu pelo fim da participação de Taborelli na CPI. Está cancelada a sua participação. Está cancelada porque o senhor tem o direito de um deputado colega seu, só por conta da sua situação. O senhor desrefeitou esta casa fazendo isso. Bom viagem. Cada um fala o que quer, na comissão o que quer, só que eu estou aqui pautado para responder quesitos na oitiva de sobre obras da Copa. Eu não quero polemizar com um deputado que tem problemas ou outro, que eu não vou entrar no mérito da questão, mas o presidente foi firme e fez a correção necessária. A exaltação de levantar a dedo, chamar de ladrão, é que nos deixou com a decisão de interromper a fala, uma vez que poderia prejudicar, inclusive, a CPI. Porque a testemunha, como foi deliberada no início, está na condição de contribuir para a CPI. Daqui a pouco ele levanta, fala, vou embora, acabou, e aí a CPI, que precisa questionar ali mais de 150 perguntas a ele, como ficaria. Quer dizer, então, o colega realmente extrapolou e por isso é que eu tive que interromper. Por conta do grande número de questionamentos, a oitiva se estendeu até o horário limite permitido pela casa e deve continuar na tarde de hoje.